Um dia para ficar na memória e no coração de quem registrou cada música com carinho. O Festival Rock Laguna 2019, que aconteceu neste fim de semana na cidade de Juliana, contou com cinco atrações que representam o melhor do rock nacional. Elas se apresentaram na estrutura montada na Praça Ceival. Foram mais de dez horas de música com bandas como o das Aranha, Titãs, Capital Inicial e CPM 22. É importante, cara, ter um festival cada vez mais organizado, dá para ver uma diferença brutal do ano passado para cá, mesmo um festival de tanto tempo, mais de 30 anos. E para a gente é muito bom poder voltar e fechar um evento desse como Titãs e Capital, bandas que a gente respeita muito e conhece desde criança. É importante para a gente saber que a galera está a curtir a banda também, no melhor momento da turnê. A equipe que está à frente da organização do Rock Laguna já é conhecida por atuar na realização de grandes festas, como o Bloco Rosa no Carnaval, por exemplo. Essa é a segunda edição do Rock Laguna, depois de voltar a ser realizado após anos em hiato. A primeira edição de verdade do festival aconteceu em 1987, há mais de 30 anos. A beleza de Laguna, a alegria da galera de Laguna precisava de um evento com esse porte e com essa representação artística. Agradecer isso! Obrigado.